A realização de uma conversão não permitida causou um grave acidente no centro da cidade. E esse acidente foi filmado por uma câmera de segurança de uma residência. Infelizmente, não houve feridos. O Júlio Malta tem mais detalhes na matéria. A falta de atenção, mais uma vez, é fator principal para o registro de acidente de trânsito em Porto Velho. A colisão de dois automóveis na região central da cidade foi filmada por uma câmera de segurança. Conforme apurado pela reportagem, o motorista de um veículo Fiat Uno seguia pela Avenida Rio de Janeiro rumo à rua Rogério Werber, quando ao chegar no cruzamento com a rua Prudente de Moraes, foi surpreendido pelo condutor do automóvel modelo Cronos, que seguia em sentido oposto e realizou conversão à esquerda para entrar na rua Prudente de Moraes. Após a colisão, ambos os veículos colidiram com a calçada na esquina e por muito pouco não atingiram os postes da sinalização semafórica. Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito, a Centran, foram ao local e utilizaram cones para sinalizar a via e evitar novos acidentes. Nenhum dos condutores ficou ferido nesse acidente, restando apenas danos materiais aos proprietários. Moradores e comerciantes da região comentaram que é constante a imprudência de motoristas que não respeitam as sinalizações no cruzamento da rua Prudente de Moraes com a Avenida Rio de Janeiro. Motoristas, motociclistas e demais condutores frequentemente são flagrados realizando conversões proibidas, passando os semáforos vermelhos e até mesmo subindo o canteiro central. Os populares pedem para que as autoridades façam fiscalizações e também campanhas educativas para que haja um trânsito mais seguro no local.